Oito segredos da metformina. Nesse vídeo, eu vou falar sobre oito tópicos do remédio mais utilizado no mundo para o tratamento do diabetes. Você quer saber esses oito segredos que ninguém te fala? Então acompanha esse vídeo. Eu sou endocrinologista, sou especialista em diabetes. Há muitos anos eu lido diariamente com diabetes. Eu vou te passar um pouco do meu conhecimento aqui nesse vídeo. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Dessa maneira o vídeo é distribuído por uma quantidade maior de pessoas. Nós conseguimos espalhar o conhecimento. Vamos começar então com os segredos, que são oito. O primeiro é para que serve a metformina e como é que ela funciona. Como ela vai atuar no seu organismo. Quem usa a metformina, o que acontece? Tem dois mecanismos, são os principais. Tem outros também, mas esses dois aqui são os dois pilares da metformina. Primeiro é no fígado. Diminui a produção de açúcar, de glicose, que vem do fígado. O que é muito importante, é muito benéfico para quem tem um açúcar alto no sangue. E o segundo mecanismo é na resistência à insulina. O que acontece no diabetes tipo 2, você tem a produção de insulina, só que o hormônio insulina não consegue agir, porque o seu corpo está resistente. Ela não consegue pegar o açúcar do sangue e colocar dentro dos tecidos, dentro dos músculos. E a metformina contribui para melhorar a sensibilidade à insulina. Então, é uma grande função. E no diabetes tipo 1, já que eu falei do diabetes tipo 2, em alguns casos que o paciente também tem resistência à insulina, também pode ser utilizado. A indicação clássica é para o tratamento do diabetes tipo 2. Em casos selecionados, no diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, o paciente não tem a produção de insulina. Então, além da metformina, em casos selecionados, obrigatoriamente também vai ter que utilizar insulina. O segundo segredo, e aqui eu vou falar um preconceito muito grande, com a metformina, a medicação mais utilizada no mundo. Estados Unidos, Brasil, em toda a Europa também é a medicação mais utilizada, que é a primeira escolha em vários protocolos. Tem algumas contraindicações, alguns cuidados, que eu também vou falar nesse vídeo. Mas a metformina sofre muito preconceito por ser barata e por ser uma medicação mais antiga. São dois pontos positivos, ao meu ver. Muitas vezes, os pacientes falam, já ouvi várias vezes, como uma medicação que custa 1, 2 reais, às vezes até de graça, vai ser melhor do que uma medicação que custa 1.000, 2.000 reais. Mas é, esse é o grande benefício da metformina. Os estudos provam isso, que ela é superior a vários medicamentos, inclusive medicamentos muito caros. Então, pode ficar tranquilo. Seu médico prescreveu para você metformina, ele com certeza avaliou e viu que era a melhor escolha, além de ser barata, não é um ponto negativo, mas sim positivo. E por ser uma medicação antiga, e até hoje, nenhuma outra conseguiu desbancar, também é um ponto positivo. Por quê? Milhões e milhões de pessoas já utilizaram. Então, nós sabemos quais são os efeitos colaterais, como fazer para evitar o que ela pode e o que ela não pode causar. Então, é uma medicação muito segura. Ah, não precisa ter esse preconceito com a metformina. Número 3. Já que eu falei dos efeitos colaterais, quais são os efeitos colaterais mais frequentes? Gastos intestinais. Então, diarreia, náusea, vômito, empachamento. Só que esses efeitos, os mais frequentes, você consegue diminuí-los. Como? Ingerindo o medicamento depois das refeições. Ah, então é por isso que o médico prescreveu? Depois de comer? Sim, é por isso. Então, depois das refeições, é o horário mais, digamos assim, é o melhor horário para você ingerir a metformina, porque dessa maneira você diminui os efeitos colaterais. Outra forma de diminuir é com o comprimido XR. É um comprimido que tem uma liberação mais lenta. Também diminui esses efeitos que eu mencionei. Esse comprimido pode sair nas fezes. Muitas pessoas falam assim, ah, o comprimido de metformina está saindo nas fezes, ele está fazendo efeito, está fazendo efeito. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque apesar de você olhar o comprimido, você consegue absorver o princípio ativo, tá bom? É uma questão dos componentes da cápsula, os componentes do comprimido, mas ele está sim fazendo efeito. O quarto segredo é sobre a vitamina B12. Esse aqui é um grande segredo, muito pouco falado, você acaba não encontrando conteúdos na internet sobre isso. Às vezes na consulta, pelo tempo de consulta, o médico não consegue explicar tudo, então eu queria fazer esse adendo. Quem está utilizando metformina, tem que avaliar como é que está a vitamina B12, porque o uso desse medicamento aumenta o risco de deficiência. Se você for idoso, então tem que ter um maior cuidado, porque os idosos também são um grupo de risco, por causa da secreção ácida do estômago. Então, muita atenção. Muitas vezes, o paciente que é diabético, que está utilizando metformina, ele chega com sintomas de dormência nas pernas e acha que é por causa do diabetes, do açúcar muito alto no sangue, que pode causar neuropatia diabética. E muitas vezes, se trata de uma deficiência de vitamina B12, que em alguns grupos, essa deficiência pode superar 20%, que é muito significativo. O que causa, quais são os sintomas de deficiência de vitamina B12, além de dormência nas pernas. Pode ter também anemia, fraqueza, pode dar uns glóbulos vermelhos, podem ficar grandes, que nós chamamos de macrocitose. Então, muita atenção para a deficiência de vitamina B12 em quem usa metformina. Número 5. E aqui, quem não pode utilizar metformina? Eu vou colocar o grupo dos pacientes que têm insuficiência renal. Uma insuficiência renal, principalmente, uma diminuição da filtração, da função dos rins, menor do que 30%. Nesse grupo, metformina é contraindicada, também nos pacientes que têm problemas graves no fígado, ou que estão investigando um aumento das enzimas que estão com o fígado machucado. Para gordura no fígado, se tem a tose hepática, não é uma contraindicação. É para quem tem o fígado inflamado, estágios mais graves de doença no fígado. E, através de exames, o médico consegue quantificar isso. Tá bom? Então, insuficiência renal e insuficiência do fígado, insuficiência hepática, tem que ter cuidado. Muitas vezes, é até uma contraindicação para o uso da metformina. Pacientes que vão fazer exames como contraste iodado, como a tomografia, exames com contraste iodado, aliás, também tem que ter um cuidado com a metformina, tem que avisar na hora de marcar o exame, porque você pode ter o que se chama de acidose lática. é um dos efeitos da metformina. É assim como quem tem insuficiência renal não pode utilizar por causa da acidose lática. Quem vai fazer exame com contraste, principalmente contraste iodado, como é o caso da tomografia, tem que falar na hora, porque pode ser que você precise suspender a medicação antes do exame para não ter o risco da acidose lática. E agora, qual é o sexto segredo? Esse segredo aqui é sobre o peso. Muitas pessoas falam que metformina emagrece, mas o efeito nos estudos é um efeito neutro. O que significa isso? Algumas pessoas vão emagrecer um pouco, outras pessoas vão ganhar peso. Você, o que aconteceu? Você usa metformina? Você emagreceu ou não? Coloca o seu relato aqui. Mas na maioria dos casos, na média, o efeito é neutro no peso. Agora, eu vou te falar aqui sobre um tema polêmico que é a metformina para pré-diabetes. É um estágio, digamos assim, que pode anteceder o diabetes. Qual é esse estágio? Glicemia de jejum entre 100 e 125. Hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. E o teste de tolerância oral à glicose, aquele teste que você toma uma quantidade de açúcar e faz novamente o teste, entre 140 e 199. São os valores de pré-diabetes. Nesse estágio, não é protocolo você utilizar metformina. O que é fundamental, imprescindível aqui? O que funciona mais do que metformina? Modificação no estilo de vida. É você melhorar a alimentação, exercício físico. Isso já foi estudado. quando comparado com as pessoas que começaram a utilizar a metformina nesse estágio de pré-diabetes, compararam com as pessoas que fizeram as modificações, as pessoas que modificaram o estilo de vida tiveram um benefício maior do que quem só começou a utilizar a metformina. Embora, ela possa sim ser prescrita nesse estágio, não é uma contra-indicação. Apesar de ter vários vídeos aqui na internet, eu mesmo já vi falando que a metformina pode prevenir o diabetes. O que não é verdade. Metformina não é para prevenção, é para tratamento. Tá bem? E número oito, também muito falado aqui sobre hipoglicemia. Será que a metformina pode baixar demais o açúcar no sangue? Quando a metformina é utilizada de maneira individual, em monoterapia, como nós chamamos, ela não aumenta o risco da hipoglicemia. então é um remédio bem seguro, não vai ter o efeito de aumentar a secreção, a produção de insulina, então pode ficar tranquilo, são raríssimos casos, seriam mais um efeito individual, mas de um modo geral, a metformina não aumenta o risco da hipoglicemia. Agora, quem já utiliza insulina ou algum outro remédio que aumenta a produção de insulina, como gliclasida, glimepirida, glibenclamida, aí sim a metformina em conjunto com esses remédios pode aumentar a frequência de hipoglicemias, mas de maneira isolada é um remédio que não causa polissemia, uma medicação bem segura. Qual vídeo você vai assistir agora? Eu vou deixar uma sugestão, é um vídeo que eu falei sobre sete exames obrigatórios para quem tem diabetes, que todo diabético deve fazer. Você sabe quais são? a grande maioria das pessoas não fazem ideia de alguns exames que eu falei. Então, assiste esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser útil e você vai gostar. Um abraço!